Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, bom, não reparem muito a minha cara de cansada, tá? Eu acabei de sair do estágio e hoje eu queria compartilhar algo com vocês, tá bom? Então, no meu primeiro dia de estágio, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o meu primeiro dia, contei a minha experiência, que foi maravilhosa, foi muito legal. E hoje eu passei por uma experiência que, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu vou ser bem transparente. Não foi nem um pouco legal, porém faz parte. Pra quem sonha em ter uma profissão em questão à medicina, seja ela humana, seja ela veterinária, assim como a enfermagem humana, a medicina humana, a veterinária é a coisa mais linda do mundo, de verdade mesmo. Hoje eu me deparei com dois casos. Na semana retrasada, no comecinho do mês passado, na verdade, no comecinho do mês de junho, nós atendemos na Infecto uma gatinha. Ela estava bem doentinha, estava bem magra, nem tanto que a gente chamava ela de caveirinha, porque ela era branca e ela estava toda feia, gente, realmente. Ela estava bem feinha. E, por final, hoje, ela foi lá pra fazer uma coleta de sangue pra ver como que estavam os exames. Ela estava linda. Gente, ela era filhotinha. Ela estava literalmente irreconhecível, de tão linda que ela estava. Esse caso me deixou extremamente feliz. Porém, eu não imaginei que o final do meu expediente, dentro do estágio, eu teria um aperto tão grande no meu peito, tá? Nós atendemos um cãozinho que estava com suspeita de sinomose. Durante a noite, ele teve convulsões, os doutores não viram. E levaram hoje pro hospital. Eu fiz o acesso. Foi o primeiro acesso que eu fiz sozinha. Fiquei muito contente, porque eu acertei de primeira. Foi muito legal. Nós fizemos as medicações, porém, no final, ele começou a ter pequenas convulsões. Não foi aquelas convulsões fortes. Foram pequenas, tá? Pequenas convulsões. Nós fizemos de tudo. Revertemos com mais medicações. E no final, a linguinha dele começou a ficar cianótica. A mucosa cianótica é uma mucosa roxa, que é quando acaba faltando oxigênio, seja tanto na medicina humana, quanto na veterinária. Então, ele começou a ter muita falta de oxigênio. Nós fizemos ventilação, fizemos massagem. Fizemos tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. Aí, a respiração dele foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E o coraçãozinho dele continuava batendo. O coração dele estava batendo, porém, a respiração, ele não tinha, ele não estava tendo mais oxigenação. E a gente tentou de tudo, absolutamente de tudo. E ele não voltava. A gente tentou praticamente quase uma hora fazer aquele cãozinho voltar. Eu lembro até o nome dele, ele chamava Bob. E depois de tanto tentar, tanto tentar, eu vi que ele estava parando. E a enfermeira que estava comigo, eu olhei para ela e falei, ele está parando. Porque eu já não conseguia mais ver respiração nele. E foi quando ele começou a se agonizar. Gente, quando ele começou a se agonizar, parecia que estava me sufocando também. Sabe, eu não sei como eu não tive uma crise de ansiedade na hora. Eu acredito que eu estou bem controlada das minhas crises de ansiedade. Porque aquilo lá mexeu comigo de uma forma tão surreal que eu parei para pensar, poxa, eu quero ser veterinária. Eu quero fazer minha faculdade, eu quero me formar. Então, eu preciso passar por isso. Só que eu não esperava o pior. Então, o melhor, talvez, né? Porque a nossa função na medicina é aliviar a dor do paciente. É aliviar as causas dos sintomas que ele está sentindo. Então, assim, infelizmente, não teve outro jeito. Porque ele estava muito agonizado, muito agonizado. Estava bem ruim mesmo. Então, automaticamente, uma das enfermeiras pegou e pediu para mim buscar uma medicação. E essa medicação é potássio. É uma grande quantidade de potássio. A eutanásia é feita com duas medicações. Eu não vou lembrar exatamente o nome. Mas eu sei que uma delas é potássio e uma delas é analgésico. O analgésico serve para relaxar o animal, relaxar os músculos. E depois é injetado uma grande quantidade de potássio. O potássio, automaticamente, faz com que o coraçãozinho do paciente pare sem sentir absolutamente dor nenhuma e saciar o sofrimento. A eutanásia é feita justamente para isso. A partir do momento que realmente não tem reversão do quadro em que o animal se encontra, qual cãozinho ou gatinho se encontra. E naquele momento, quando a veterinária estava fazendo a diluição da medicação, começou a vir as minhas gatas na cabeça, sabe? A rinha, a estrela. E aquilo acabou mexendo muito comigo. Então, assim, a veterinária foi, conversou com a tutora, né? E a tutora autorizou a eutanásia nela. Foi um chororô. Eu não consegui me segurar, eu fui para o banheiro um pouco, descarreguei um pouco o que eu tinha para descarregar. E voltei. Mas deu para ver que eu não estava legal, deu para ver. Mas é porque veio a rinha, a estrela, e vi o sofrimento daqueles tutores. Então, assim, gente, hoje eu vi a minha primeira eutanásia no hospital. Minha primeira eutanásia. Eu vou ser sincera para vocês, não foi algo nem um pouco legal. Não foi. Mas só de ver aquele cãozinho que estava se agonizando descansar, me deu até que um certo alívio no coração. Então, eu quero deixar uma coisa bem frisada aqui para vocês, tá? Vocês que têm os seus cachorros, têm os seus cães, têm os seus gatinhos, Gente, ame, cuide, castre, dê vacina. Porque a vacina, ela é muito importante. Ela é muito importante não só para a vida do seu animal, como na sua também. E você evita tantos problemas, vocês não fazem ideia. Então, assim, mesmo que não tenha dinheiro para dar um banho, uma tosa, pegue ele, coloque embaixo do chuveiro, numa água morna, passe um sabão, nem que seja um IP, um sabão de coco. Mas dê um banho nos seus animais, cuida deles certinho, porque eles merecem todo amor e cuidado. Uma coisa que eu reparei nesses praticamente dois meses de estágio, eu realmente, eu tive a prova, algo que eu nunca duvidei, mas eu pude ver diante dos meus olhos que eles também têm sentimentos, eles também são gratos por todo o carinho, por todo o cuidado, que no final nós acabamos tendo por eles. Então, assim, cuide, ame, tá? Porque é muito importante isso na vida deles. Muitas vezes a vida deles depende da gente, tá? Assim como nós precisamos de todos os cuidados, eles também. Então, assim, eu parei um pouquinho para gravar esse vídeo para vocês, porque foi algo que realmente mexeu muito comigo, mexeu muito. eu só sei que eu quero chegar em casa, eu parei aqui no terminal para poder carregar o meu cartão, porque amanhã eu tenho curso, né? Eu tenho estágio novamente. E parei aqui porque eu precisava desabafar isso, eu precisava compartilhar com vocês, porque a única coisa que eu quero chegar em casa agora é abraçar e dar um abraço bem apertado e um beijo bem gostoso nas minhas duas pretinhas que tem lá em casa. Porque, assim, eles amam a gente. E quando você sai de casa, pode ter certeza que eles ficam esperando vocês chegarem. Então, cuide, vacinem, amem, tenham higiene com os seus cãezinhos, não deixem eles dormindo em qualquer local, em qualquer lugar, em qualquer jeito. Se possível, lave pelo menos a cada dois dias, um dia sim, um dia não, o local que eles ficam. Porque, assim como nós não gostamos de deitar em uma cama suja, eles têm os mesmos direitos que nós. Então, assim, se você escolher hoje ter um cãozinho, ter um animalzinho, seja ele filhote ou já grande, tenham noção de todos os cuidados básicos que vocês vão ter com eles. Tá bom? Bom, gente, eu me segurei muito para não chorar nesse vídeo, porque, realmente, a cena está assim na minha cabeça. Mas faz parte, foi como me disseram, faz parte. Faz parte. Às vezes a gente vai ver isso. Veterinária, medicina humana, é sim, uma profissão linda, maravilhosa. Mas, é inevitável, evitar que algo desses tipos aconteça. A gente ainda vai ver muitos. Tá? Mas, antes de nós vermos, por negligência nossa, vamos começar a cuidar dos nossos bichos com mais amor e com mais carinho. Tá bom? Um grande beijo a todos. Um grande beijo a todos. maravilhosa. Maravilhosa. Tchau.